Olá meu povo, hoje nós estamos aqui com minha tradição aqui de Pernambuco fazer uma fogueira aqui, estou aqui na casa da minha sogra aqui e com minha tradição a gente vai ensinar aqui para vocês aí a fora, talvez não saibam como fazer uma fogueirinha, aqui a gente costuma fazer uma fogueira meio grande, aí por fora as vezes vocês costumam fazer uma fogueirinha pequena, aqui a gente também só tira a madeira necessária de fazer a fogueira também pessoal, para não instruir. a gente aproveita aquela madeira que não vai ter mais, que ela não tem mais necessário, ela já está seca e a gente aproveita para fazer a fogueira da gente, então assim vou mostrar para vocês passo a passo como é que se faz uma fogueira aí viu, aqui a gente costuma usar esses quatro pauzinhos aqui enterrados na terra, que é para a fogueira não espalhar, não cair, vamos lá passo a passo aqui galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal, o vídeo não fica meio grande, dá uma pauzinha aí Miquelé. Então meu povo, aqui a gente bota as gradinhas aqui, que é para poder a fogueira não espalhar, vou começar aqui passo a passo, botando aqui os pau aqui, sempre muito importante, importante botar aqueles pau mais secos aqui embaixo pessoal. Bota aqui, para fazer a fogueira aí, que é para daqui a pouco nós botar fogo nela. Pessoal, lembrando aí que na época de São João pessoal, sempre tem bomba, fogos, eu não sou muito de estar soltando fogo nem bomba não, é muito arriscado e eu prefiro mexer com coisa que não é arriscado. Aqui é menino chorando pessoal, é menino chorando para um lado, é menino chorando para outro, já é querendo brincar, é querendo pular a fogueira. Eu vou dar uma paradinha aqui no vídeo pessoal, para poder não ficar muito grande quando estiver pronta. Eu mostro para vocês aí, vou dar uma pausinha aqui. Então meu povo, já estou quase terminando aqui a fogueira para ficar no ponto, daqui a pouco vamos mostrar a vocês como é que bota fogo aí e vai ficar bonito demais. Para nós poder passar até certas horas da noite aí queimando aí a fogueirinha e a gente comer uma carne de galinha aí, que é uma carne de galinha caipira, que é muito gostoso. Vocês vão curtindo aí com a gente e vão deixando seu like e se inscrevendo no canal, que eu agradeço de coração. Pô meu povo, fogueira ficou do jeito, vou mostrar aqui a vocês pertinho aqui. Olha como a fogueirinha ficou aí, daqui a pouco nós vamos botar fogo nela aí, é sempre de costume aí pessoal, na época do São João, a gente fazer isso, a gente brincar aí. Tá vendo? Daqui a pouco nós vamos botar um fogo aí e vamos brincar, onde estão o pessoal ali? O pessoal estão ali já preparando as mesas ali, olha lá, é muito menino, é o Marlos Lama, Micael, Nego, Jaim, cadê Maria? Tá por aí Maria? Cadê o povo? Cadê tu Maria? Olha lá, a dona da casa lá. Daqui a pouco pessoal, mas no vídeo não fica grande, eu vou mostrar botando fogo aí na fogueira, que não ela estiver bem, fogo bem grande, bem bonitinho aí pra vocês verem aí, viu? Até já, vamos acompanhando com a gente. Olha aí pessoal, dando continuidade aqui o vídeo, olha como a fogueira, como a mesa tá bonita aqui hoje, olha. Pessoal, tá todo mundo alegre aqui, olha. Dona Marlos, não esconda não, Micael, mostra a cara. Olha, já indo. Como é que o pessoal vai assistir o vídeo, tem que fazer o quê? Deixar o dedo. Like. Likezinho, né? E tu, Marlos, diz o quê? Se inscreva. Se inscreve e deixa o joinha. Maria, olha lá. Maria tá botando pegada ali, olha. Oi, vai sair churrasco, Maria. Oi, quem? Olha aí pessoal, a fogueira, a mesa tá bonita aí, olha. Aqui é a nossa fogueira, a nossa animação hoje aí, olha. O São João aí, olha, milho, milhozinho hoje na animação, milho aí. E assim vai. Porra, os donos, continuem a idade aí, a fogueirinha aí, olha. A fogueirinha aí tá começando a queimar aí, olha. Tá subindo aí o fogo, tá ficando bonito. E agora vamos curtir aí, botar pegada. Nós vamos, tamo comendo ali, uma carne de galinha caipira. E vamos botar pegada. Os meninos tão por aqui, ó. Os moleguinhas aí, os menineiros aí. E essa dali tá de boca cheia, tá comendo. E essa aqui com o menino no braço, tá botando pegada. Olha aí, ó. Aqui tem milho aqui pra assar. E hoje a coisa da fartura é grande. Aquela ali tá botando, ó. Arrochando mesmo. Arrochando mesmo. Arrochando mesmo. Arrochando mesmo. Arrochando mesmo.